Olá, irmãos! Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chega essa hora, para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui para a nossa conversa. Hoje eu quero continuar meditando em alguns parágrafos da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original, a parte 2, aquela pregada à noite pelo profeta, onde ele fala sobre os dois ventres. Eu quero apoiar, evidentemente, com a leitura em São Lucas capítulo 1, quando o anjo visitou Maria. Todos nós que cremos nessa mensagem, que somos eleitos e predestinados por Deus, para estarmos aqui de pé, crendo nesta palavra, exatamente no Éden de Satanás, essa é a única era que colocou Jesus Cristo para fora da igreja. Veja, Apocalipse 3, verso 20, ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta, é porque está do lado de fora. Esta é a única era em que Satanás é o Deus dessa era maligna, e ele cegou os entendimentos das pessoas para que o evangelho da glória de Cristo não resplandeça no coração das pessoas. Esta é a única era em que há uma igreja enganada pelo mundo. Esta é a única era em que a igreja está cega, miserável, pobre, nua, e o que é mais dramático, não sabe. Pessoas enganadas, pensando que estão adorando a Deus, pensando que estão certas, e na verdade já estão condenadas, já estão marchando para o inferno. Então, aqui nesse tempo do fim, Deus teria uma nova era, uma era efesiana. Dentro da era da Odisseia, uma era efesiana, ou seja, uma igreja que voltaria à fé apostólica. A única igreja que não seria enganada, pois ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ela é o corpo de Cristo. Ela tem a mente de Cristo porque ela sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Isso é um ponto muito importante. Saber o que o Espírito quer fazer com a palavra. Então, nem todos sabem o que o Espírito está fazendo com a palavra. Muitos têm abandonado a palavra e colocado no lugar dela seus credos, seus dogmas, psicologia, mundanismo, modernismo e tantas coisas mais. Mas, então veja, prega o profeta a mensagem, a palavra falada é a semente original, baseado naquela carta que está dentro do estudo da era de Pérgamo, quando o Espírito Santo lhe disse, tome um papel e escreva aquilo que eu vou lhe dizer e diga-o à igreja. E ali está um grande segredo sobre a nossa transformação, sobre o poder que está sobre nós para nos transformar. Então, nessa segunda parte da mensagem, a palavra falada, ele explica sobre os dois ventres. Veja, o ventre, a entrada para a palavra, para a fé e, consequentemente, a vida, é a nossa mente. É por ali que a palavra entra. Veja, e ali ela desce para o coração, aonde ela produzirá de acordo com o que está prometido. Mas é também por ali que entra a dúvida. E a dúvida leva à morte e a morte leva ao inferno. Então, esse grande segredo, ensinado pelo profeta, e que é para nós algo fundamental nesta hora. Como é que a igreja se tornará a palavra neste dia? Isto é simples, de acordo com o que ele explica. Veja, a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, esse que é eleito, predestinado como Maria, será uma virgem para a palavra. O que quer dizer isso? Será um povo que não misturará absolutamente nada com a verdade da palavra. Veja, esse crente que crê que a palavra de Deus tem vida, e que há promessas dentro dela, e essas promessas estão se materializando, exatamente nesta hora que nós estamos vivendo. Então, a igreja recebe a palavra no ventre, na mente, na entrada, e essa palavra, pela fé, chega ao coração e ela se materializa. Esse é o tempo em que o ministério do Filho do Homem desceu à terra. Veja, Deus tomou um homem com sete letras em seu nome. Um H-A-M no final do seu nome, como foi Abraão. Veja, esse é o profeta de Maraguinhas 4. E ele tem o poder da palavra, como Moisés teve no passado, como Jesus teve em seu dia. Veja, e ele veio para endireitar aquilo, aquilo que as denominações fizeram de errado. Ou seja, as denominações colocaram suas interpretações, colocaram seus credos, colocaram seus dogmas, e trouxeram um híbrido, de nome nacional, que nega a verdade da palavra. Veja, e a igreja de nome nacional, a igreja evangélica, assim chamada, e a igreja pentecostal, por ter misturado seus credos e seus dogmas naquilo que estava escrito, trouxeram um híbrido. Veja, a noiva de Satanás está grávida de doutrinas falsas e dará a luz ao Conselho Mundial de Igrejas. Mas, por outro lado, a verdadeira igreja, a igreja palavra, a igreja semente, ela tem tomado aquilo que disse o mensageiro, a palavra pura, inadulterada ou inadulterável, tem crido nesta palavra e está dando à luz. Veja, ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, que regerá as nações com vara de ferro, de acordo com a Apocalipse 12, uma mulher grávida, grávida, estava com dor de parto, prestes a dar à luz. E o Filho que dela nasceu, há de reger as nações com vara de ferro. Nós sabemos que esse é Jesus Cristo, a igreja dando à luz a palavra. Agora, o grande segredo, para que a palavra se torne carne, para que a palavra se materialize nas nossas vidas, e a mesma vida, o mesmo caráter, a mesma virtude de Jesus possa ser vista em nós. Veja, a exemplo de Maria, a verdadeira igreja dirá assim, amém, ou seja, compra-se em mim de acordo com a tua palavra. Esse é o grande mistério, sem misturar com os seus próprios pensamentos, sem colocar interpretação, sem colocar argumento, sem colocar opinião, apenas crer no que está escrito. Tivemos um exemplo disso na vida do anjo de Malaquias 4. Veja, ele reproduziu em si mesmo a mesma vida que estava na palavra, primeiro porque ele era uma semente eleita, uma semente verdadeira, uma semente genuína, porque somente a genuína carrega a vida. E o princípio de Gênesis 1.11 é cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. E eu posso imaginar, disse o profeta, que Maria havia lido Isaías capítulo 6, aonde a Bíblia fala, ou Isaías capítulo 7, aonde fala que uma virgem conceberia. E ela meditava nisso. Enquanto ela meditava nisso, o anjo do Senhor veio a ela, de acordo com a palavra. Veja, e o anjo começa a abrir o livro da vida dela. O anjo lhe chama pelo nome, e o anjo começa a apontar para ela que ela é a mulher da profecia. Ela é a mulher que Isaías havia profetizado. Isso é algo maravilhoso. Isso mostra a eleição. Isso mostra a predestinação. Isso mostra que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, criado para as boas obras. Essa que é a verdade da palavra. Então veja, São Lucas capítulo 1, para a nossa meditação. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem. Vamos repetir. O que significa que a verdadeira igreja será uma virgem para a palavra? Lembre-se, Mateus 25, houve um anúncio, um despertamento, e lá vem Jesus descendo do céu para o casamento. E dez virgens se levantaram. Veja, uma virgem porque ela não conhece nenhum dogma, nenhum credo. Ela morreu para as suas próprias opiniões. Ela morreu para as tradições, ou para o que quer que seja. Veja, há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso está mostrando a eleição. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo, Maria, o anjo citou o nome dela. Não temas, porque achastes graça diante de Deus. Por isso que seria uma nova era efesiana. Um povo, aqui no tempo do fim, em meio a tanta confusão religiosa, mas um povo que alcançou a graça de não ser enganado, de não ser trapaceado, de não cair nas mentiras de Satanás. Veja, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E por leás o nome de Jesus, desde a primeira vez que esse nome foi mencionado. E esse será grande, e esse será chamado o Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai, e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria, o anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Então veja. E respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Esse aqui é o ponto importante. Veja, e a virtude do Altíssimo que cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que deteia de nascer, será chamado Filho de Deus. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, que é a água sobre a semente, a palavra não tem como vir à vida. Veja, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice e é este o sexto mês para aquela que era chamada de estéreo. Veja, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, compra-se em mim segundo a tua palavra e o anjo ausentou-se dela. Veja, vamos salientar esse ponto. Compra-se em mim de acordo com a tua palavra. Veja, Maria creu na mensagem do anjo. Maria creu que a palavra tinha vida. Maria creu que o Espírito Santo faria a obra redentora em sua vida. Então o profeta prega nessa mensagem do parágrafo 88 a seguir algo muito importante e que nós devemos seguir, que nós devemos nos orientar e agir dessa forma. Veja, e a única maneira pela qual alguma vez podemos nascer novamente é primeiro recebendo a palavra no ventre da mente. Veja, então o Espírito vem em cima daquilo e traz aquilo. Veja, esse é o princípio bíblico. Ela abriu sua mente. Ela creu na palavra e o Espírito Santo regou a semente, regou a palavra. Aí está você. É aquilo que faz isso. Esse é o verdadeiro ensinamento do Evangelho, irmão. E eu creio que se São Paulo estivesse aqui de pé hoje ele ensinaria a mesma coisa nesta hora. Correto? Quais foram os resultados dela? Morte física e espiritual que acontece com aqueles que aceitam outra palavra. Entram nessa brincadeira hoje que eles têm? Nessa brincadeira religiosa? Nessa brincadeira de nome nacional? Onde eles estão mortos espiritualmente? Veja, ambas, morte física e espiritual. Ambos, corpo e espírito, serão aniquilados. Não existirão mais. Isto é exatamente correto. Observe, o ventre de Maria. O ventre de Maria, a mente física, era uma ventre virgem. Um ventre virgem. Paulo, por que ela cria na palavra de Deus? Não importava o quanto as pessoas criticavam, quantas coisas as pessoas diziam. Aquilo não tinha nada a ver com isso. Não importava. Ela cria na palavra de Deus. Oh, eu gostaria de levar isso até o fim. Veja, ela cria na palavra de Deus. Está você compreendendo isso? Veja, o primeiro foi sua mente. Antes mesmo de acontecer, literalmente em seu ventre. O ato tinha que acontecer aqui primeiro para deixar o espírito entrar para fazer o resto da obra. Oh, antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente. Veja, crer nela, aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento. Mas, veja, veja, mas tem passado da morte para a vida. São João 5, 24. Essa é a grande obra do Espírito Santo nesta hora. Você tem que aceitar a palavra, sem dúvida. 108. Oh, pessoal, Deus os abençoe. Ouça-me, que eu não posso crer em nada a não ser na palavra de Deus. E eu quero que isso seja minha vida. Tudo o que eu sou, eu quero que você faça o mesmo. Deixe seus passeios, suas conversas, seus movimentos, tudo o que você faz estar na palavra de Deus. Deixe a mente de Cristo entrar em você. E isso te engravidará com a palavra. se você permitir que aquilo, veja, permitir que a mente de denominação entre você, você estará denominacionalmente grávido. Se você deixar a mente de Cristo entrar em você, veja, ela não pode negar sua própria palavra, porque Ele é Deus. Veja, você está grávido com a palavra e crerá nela. Não importa se eles te colocarem para fora, te insultarem para fora, correm com você e cada porta estiver fechada. Você seguirá do mesmo modo. Amém. Que Deus nos abençoe. Mensagem, a palavra falada é a semente original. Aceite-a, creia nela. Você estará grávido, grávida da palavra falada que é a semente original. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.